Olá, hoje vamos aprender como adicionar a atividade fórum de discussão. Para criar um fórum de discussão, primeiro devemos ativar a edição dentro do curso, botão que fica na parte superior à direita. No botão ativar a edição, temos acesso aos recursos, vamos escolher um tópico onde a atividade será inserida, escolheremos o tópico 3 e clicamos no link adicionar uma atividade ou recurso do tópico 3. Exibido uma lista onde nós podemos escolher a atividade ou recurso, escolheremos o recurso caso a atividade, fórum. E somos direcionados para uma página de criação do fórum. Aqui temos a seção geral onde é possível visualizar o nome que podemos escolher para o fórum, uma caixa de descrição e o tipo de fórum. Tipos de fórum, é importante falar disso aqui porque dependendo do tipo de fórum que se escolhe, o comportamento do fórum vai mudar um pouco. Por exemplo, cada usuário inicia apenas um novo tópico, é exatamente o que descreve. Cada usuário só pode criar um tópico. Fórum geral permite que cada usuário crie múltiplos tópicos. Perguntas e respostas só vai permitir ao usuário visualizar as respostas a um tópico depois que ele mesmo responder. Fórum padrão e única discussão simples. Vamos manter fórum geral por ser o mais flexível. A seguir, temos a seção de disponibilidade. Essa seção vai determinar por quanto tempo o fórum estará disponível para a criação de novos tópicos e para que se responda a esses novos tópicos. Do jeito que está aqui, está configurado para não ter período de disponibilidade, o que significa que ele estará disponível o tempo todo. Também temos as seções de anexos. Palavras. Opções de assinatura e monitoramento. O que seria uma assinatura? Quando um tópico é criado ou respostas são adicionadas a esse tópico, existe a opção de pedir ao fórum que nos envie notificações sobre novas postagens dentro daquele tópico. Assinatura opcional significa que nós temos que marcar em cada tópico se nós queremos receber ou não notificações sobre atualizações dentro daquele tópico. Assinatura forçada faz com que todos os participantes desse fórum recebam obrigatoriamente mensagens com atualizações deste fórum. Assinatura automática faz com que os usuários sejam assinantes a partir do momento em que eles participam de um determinado fórum. Então eles vão receber notificações via e-mail. E a assinatura desabilitada faz com que eles não recebam essas notificações sobre circunstância alguma. Temos as opções de bloqueio em discussão e limites de mensagens para bloqueio. Isso seria interessante configurar se você tiver usuários que participam muito ativamente do seu fórum e você gostaria de silenciar esses usuários por algum tempo. Temos as seções de avaliação, onde nós temos esse recurso novo do Moodle, a partir do Moodle 3.8, de avaliação global do fórum, onde é possível dar uma nota geral para todo o fórum. E temos um recurso que sempre existiu, que é o recurso de avaliação, que seria a avaliação local. Cada postagem do usuário deverá ser avaliada. Bom, no primeiro, repare que eu tenho nenhum, em nenhum dos dois, em uma das duas seções, nesse caso, se eu mantiver assim, este fórum não vale nota. Mas se eu quiser que este fórum seja avaliativo, eu posso escolher, por exemplo, a avaliação global e dizer que vai valer pontos. Eu escolho a quantidade de pontos, método de avaliação, posso manter ele assim. Também posso aplicar avaliações sobre cada uma das respostas que o usuário der dentro do fórum. Só que em avaliações eu tenho que escolher qual é o tipo de agregação que eu vou fazer. O que seria é isso? Como eu disse, todas as respostas deste usuário vão ser avaliadas. E com todas essas respostas avaliadas, eu posso escolher fazer uma média dessas avaliações para criar uma resposta, uma nota global. Mais uma vez, eu posso escolher pontos, sem categoria, sem nota para aprovação, valendo 100 pontos. Vou manter os dois métodos de avaliação aqui. Temos as configurações comuns de módulo, ocultar ou exibir. E aqui em fóruns também temos as opções de grupos separados. Aqui, grupos separados vai ser uma coisa bastante importante. Por quê? Fóruns com grupos separados manterão os participantes dos fóruns isolados. No nosso curso de exemplo, temos os estudantes 1 e 2 no grupo 1 e temos o estudante número 3 no grupo 2. Grupo separado significa, nesse caso, que o estudante número 3 não poderá interagir com os estudantes do grupo 1. É interessante se você quer manter os grupos separados, mas se existir a necessidade de colocar todos os estudantes da sala para interagirem entre si, é possível escolher a opção Nenhum Grupo, que vai misturar todos esses grupos dentro deste fórum. Nesse caso, vou manter grupos separados. Bom, tem as opções de conclusão de atividade, onde podemos ter a caixinha ou não, para que o estudante marque essa atividade como concluída, bem como escolher opções, condições para as quais esse fórum vai ser considerado concluído ou não. Vamos manter. Os estudantes podem marcar manualmente a atividade como concluída. Agora vamos criar o fórum, nós sabemos as opções, vou chamar esse fórum de novo fórum. Não quero dar uma descrição, vou manter ele como fórum geral. Disponível o tempo todo. Opções padrões para anexo. Assinatura opcional. A avaliação, eu já fiz essa configuração antes, eu mantive os dois tipos de avaliação, tanto a avaliação global, quanto a avaliação local. E, em configurações comuns, mantive grupos separados. Vou salvar e voltar ao curso. Aqui no tópico 3, podemos ver o nosso novo fórum. Uma vez criado o novo fórum, agora nos é possível criar tópicos. Clicando sobre o fórum, eu posso ver os tópicos existentes. Como o fórum é novo, nenhum fórum, nenhum tópico foi criado. E eu posso escolher criar um novo tópico. Só preciso observar uma coisa. Como criamos os tópicos com grupos separados, reparem que eu tenho essa caixinha de grupos separados, na parte superior aqui, logo depois do título do fórum. E aqui eu poderia escolher o grupo para o qual eu vou postar o meu novo tópico. Vou escolher postar para todos os participantes, e vou acrescentar um novo tópico de discussão. Olá a todos. Contem o dia. Nesse caso, eu criei um fórum, estou criando um tópico chamado Olá a todos, cujo texto é Contem como está sendo o dia. E vou enviar a mensagem para o fórum. O fórum tópico foi criado, repare, Olá a todos, sem um grupo, o autor, a última pessoa que fez uma postagem, se existem comentários, assinatura e outras opções, seguindo a linha que contém o título do meu tópico. Bom, clicando aqui sobre o título do tópico, no caso Olá a todos, eu posso ver a minha postagem inicial, e eu tenho opções de editar, excluir, já que eu sou o criador deste tópico, e posso responder a este tópico. Todos os usuários que entram nesse tópico vão ter essa opção de responder, se eles estiverem dentro do período de validade deste fórum. Clicando em responder, eu posso responder, estou bem, pela preocupação. E vou escolher responder. Reparem que agora eu tenho o meu tópico inicial, e uma resposta ao meu tópico inicial. Então, aprendemos a criar novos tópicos e responder a tópicos existentes. Uma observação importante sobre a criação de tópicos em fóruns que possuem grupos separados, é a de que, quando você cria um tópico, este tópico é criado para um grupo em especial. O que isso quer dizer? Criamos como exemplo este tópico que não possui um grupo, ou seja, ele foi criado para todos os participantes. Só que esta situação, ela ilustra uma debilidade, talvez, da plataforma. E é o quê? Eu criei para todos os participantes porque eu posso ver todos os grupos. Eu, quando eu digo eu, eu digo o usuário, o professor. Alunos não podem ver todos os grupos, nem podem acessar outros grupos, aos quais eles não pertencem. Então, esta mensagem criada para todos os participantes, ela poderá ser visualizada por todos os participantes, mas não poderá ser respondida por eles. Por quê? Porque um aluno do grupo 1, por exemplo, só consegue responder tópicos do grupo 1. Como se resolve esta questão? Se o fórum é separado por grupos, o professor deve criar um tópico para cada grupo. Por exemplo, vamos criar um tópico novo agora. Eu tenho que trocar aqui por grupo 1. Aqui agora eu vou criar para o grupo 1. Alunos do grupo 1. Falem. Falem sobre o seu dia de hoje. Clicar em enviar mensagem. Fórum. Repare que agora eu tenho este novo tópico criado, que pertence ao grupo 1. Agora os usuários do grupo 1 podem responder a este tópico, que pertence ao grupo 1. Com relação à navegação dentro de um fórum, nós podemos fazer essa navegação usando os recursos da página do curso. Reparem, eu posso entrar em um fórum. Eu poderia clicar no botão voltar para seguir para a página anterior. Ou, poderia acessar o menu lateral, à esquerda, onde eu tenho o menu de navegação. Posso procurar pelo nome do fórum e clicar sobre o fórum. Retorno para a página inicial do fórum. Também posso entrar novamente no tópico. E se eu quiser sair daqui e seguir para a página do curso, eu posso encontrar no menu de navegação à esquerda o nome curto do curso, trilha do professor, clicar sobre ele. Isso me leva à página inicial do curso ou disciplina, onde eu tenho o meu fórum criado aqui. Terminada a criação do fórum, eu posso seguir para a direita, no topo, no botão desativar edição, clicar sobre ele para remover as ferramentas de edição. E agora eu posso ver o meu fórum, como os estudantes vão visualizar. Fórum criado, até a próxima aula. Fórum criado, até a próxima aula.